Fala galera, tudo bem? Galera, vou passar uma seite disso aqui pra vocês Esse daqui é amortecedor de porta de armário Vou tá mostrando pra vocês como que a gente instala Bom galera, esse daqui tá fechado ainda E aqui a gente já abriu isso Essa parte aqui sempre vai pra parte de cima Ele vai ficar nessa posição Como que eu acerto a posição certa? Essa parte aqui, ó Ela sempre vai na porta E essa outra parte, ela sempre vai no armário Alguns armários, ela vem com essa marcação aqui, ó Bem pequena Mal dá pra ver E aí é só vir e parafusar essa parte lá Aqui, já instalamos, ó Fica desse jeito a instalação da pecinha Olha só E agora a gente vai instalar essa daqui Diretamente lá Olha só galera, como que a gente instala Essa pecinha no armário Primeiro vamos encaixar essa daqui, ó O amortecedor na porta E depois vamos tirar a medida dele aberta, ó Só vir, tirou a medida dele aberta aqui, ó Então vem, encaixa a peça aqui do lado Segura ela Até conseguir tá parafusando E aí só vem, encaixa a pecinha aqui, ó E prontinho Está no ponto, ó Certo? Foi bem fácil Então, esse modelo de armário Ele não vem em marcação Então é desse jeito que a gente consegue Instalou aqui Instalou aqui Do mesmo jeito E aí a porta já fica Desse jeito aqui Sete E aí E aí E aí